O que é a aquisição de uma empresa que eu considero que tem sucesso e vitoriosa no seu mercado e que eles querem participar disso e na verdade querem alavancar. Então eu escutei da própria voz do senhor Dinesh Palival dizendo que o que nós vamos fazer com a Selênio é manter o que existe e em cima disso nós vamos agregar. Agregar o que? Agregar tecnologia, agregar capital, a empresa está saudável, mas nós queremos crescer muito e dentro desse crescimento obviamente precisa de capital de giro, etc, etc. Nós queremos agregar novas formas de fazer coisas que já estão boas, mas melhorar elas com procedimentos internacionais, globais e obviamente ter acesso a informações não só tecnológicas, mas informações de mercado que só uma empresa com presença global consegue ter. Nós já tínhamos um portfólio de produtos bastante grande, né? Então de 350 itens, nosso portfólio de produtos, estão tendo todas as linhas. E a Harman, que se solta, tem um portfólio giganteiro. Se a gente pegar o portfólio de produtos da Harman, a linha profissional, são literalmente 400 páginas. 400 páginas. Então, o grande desafio nesse momento está sendo esse. Estudar portfólio de produtos Selenio versus Harman e ver o que faz sentido no Brasil e o que não faz sentido. Isso está consumindo boa parte do nosso tempo. Tem uma primeira fase, que seria trazer produtos importados, só utilizando toda a nossa logística, todo o nosso canal de distribuição para o mercado. Mas essa fase não é a mais interessante. Nós vamos fazer isso até com o investimento de marketing. Na verdade, a fase interessante é a segunda fase, onde nós vamos estar montando produtos no Brasil. E a terceira fase é fabricando produtos no Brasil. E o escopo do plano que nós estamos montando cobre essas três fases. Produzir é fácil, mas eles não querem simplesmente produtos. Nós temos que ter engenharia local, nós temos que ter suporte local, nós temos que ter assistência técnica local, nós temos que treinar nossa força de vendas, nós vamos ter que ter promotores para fazer o produto funcionar bem. Quer dizer, enquanto isso não estiver pronto, o produto não vai estar sendo oferecido no país. Então, isso leva muito tempo. Isso pode levar um ano para fazer. Isso, obviamente, nós estamos discutindo lá dentro, e a discussão é no sentido de como nós vamos atender melhor. Se vai sair através do Brasil, se continua sendo através dos Estados Unidos, que tipo de linha de produtos, está tudo em aberto. Uma coisa é certa. Os parceiros da Harman não vão sair perdendo. Nós descobrimos que lá fora, proporcionalmente, é desproporcional. Esse é o termo certo. Eles têm uma distribuição 99, nós temos 1, vamos dizer. E aqui no Brasil é exatamente o contrário. Então, esse é um dos pontos principais da complementariedade. Aquele 1, nós vamos dar um jeito de atender bem. A ideia é que ninguém saia perdendo. A Harman tem essa visão e a Selene tem essa visão. Então, nós estamos bem porque nós temos a mesma visão em relação a como tratar isso. E 99% é o que nós vamos fazer agora, a partir de agora. Tanto lá fora como aqui dentro. Essa linha de trabalho que nós tínhamos na UFM estratégica de 5 anos, com os nossos sócios, com os ex-proprietários da empresa, e que eles estavam realmente muito satisfeitos, a gente não precisava de ajuda nenhuma. Nós éramos altamente autossuficientes, não só em capital, como em tecnologia. A evolução é que agora muda de cenário. Agora os horizontes são muito maiores. Não só em questão de mercado, mercado brasileiro, mercado internacional, mas principalmente na questão de portfólio de produtos. Nós estamos falando de linhas de produtos aqui que hoje nós não trabalhamos. Existem, por exemplo, AKG com microfones, com headphones, tem toda a linha de atendimento automotiva com OIM, temos home theater, nós como Selene nunca entramos nessa área. Então, para isso, sim, para isso aí nós temos de tecnologia, capital, e é o que eles têm para oferecer. E aí E aí E aí E aí E aí